Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui no Departamento Municipal de Esporte e Lazer para falar que no dia 10 de setembro acontece o sétimo torneio de judô Izaburu Suto, evento tradicional em Paraguaçu Paulista e que está sendo retomado neste ano de 2022. Eu começo conversando com o Enes, ele que é assessor aqui do departamento, para falar para a gente um pouquinho da expectativa desse evento. Expectativa grande, né Enes? Exatamente, o torneio Izaburu Suto já virou uma tradição aqui na nossa região, na modalidade judô, e ficou parado por dois anos, devido à pandemia que a gente sofreu e que ainda está, mas graças a Deus um atenuante maior. E em 2022 agora a gente vai estar retomando. No dia 10 de setembro a gente vai estar recebendo aqui todas as cidades da região e junto com a PVJ vamos estar retomando essa parceria, que já vem sendo realizada há muito tempo, há alguns anos. Participamos de todas as etapas, os sete anos, e não seria dessa vez que a gente ia ficar de fora. Estamos juntos mais uma vez, e com certeza vamos fazer mais uma vez uma festa linda, bonita, onde a gente vai estar recebendo todas as cidades da região de braços abertos e fazer um torneio maravilhoso junto com a PVJ, que já é a nossa tradição. Sim, eu vou conversar agora com o atual presidente da PVJ, que é a Associação de Pais e Voluntários do Judô aqui de Paraguai Sul Paulista, o Renato Espírito Santo. Fala pra gente, pra PVJ retomar esse evento é importante, né? Muito importante. Até no começo ficamos muito com receio, né? Mas graças a Deus, o apoio da Secretaria e da Prefeitura, nós conseguimos aí desenvolver essa tradicional competição que é de judô, que teve no último torneio, tivemos público recorde, né? Nem as cidades de grande porte alcançou tanto o número de atletas como a gente, no tempo do José Carlos Picerati. Sim, e quantos atletas são esperados nessa edição? Olha, devido à pandemia e o tempo que ficou parado, nós colocamos um limite de inscrição de 450 atletas. Por quê? Custos de medalhas, troféus, a praça de refeição, então nós vamos manter um padrão pra não acontecer de faltar medalhas pra quantidade de atletas. Certo, e Renato, esse evento ele vai acontecer onde aqui em Paraguaçu Paulista? Aqui no próprio ginásio Silvio Magalhães. Certo. E como é que os atletas interessados fazem pra se inscrever? Bom, nas outras associações da Redondez, nós estamos mandando regularmente, né? Pra eles saberem, junto com a Federação Paulista, e os atletas aqui de Paraguaçu, eles podem procurar a gente mesmo pelo telefone, ou até mesmo ir na PVJ. Para Enes, é importante a gente lembrar que esse evento, ele foi idealizado pelo professor José Carlos Picerati, né? Que criou esse evento, que organizou desde o início, e é importante também estar retomando essa iniciativa, essa competição, tanto pro departamento quanto pra PVJ. Exatamente, a gente tá aqui no lugarzinho dele, né? No ginásio aqui, que é a sala de troféus, até a foto dele tá aqui atrás, José Carlos Picerati. E pra esse dia a gente tá preparando uma surpresa, que será muito bonita pra ele. Ele era muito, gostava demais do taiko, aqueles tambores japoneses. A gente já entrou em contato com o pessoal de Marília, do Nikkei Clube. Estamos aguardando, provavelmente, quase 100% de certeza que eles vão estar presentes. E junto com o taiko, vai ter uma homenagem muito bonita pro José Carlos Picerati. Tudo começou por ele. A parceria dele, a PVJ, o Departamento de Esporte, e foi tão forte, que mesmo com ele nos deixando fisicamente, espiritualmente ele vai estar presente, e vai ficar feliz com essa retomada. E eu tenho certeza que por muitos anos a gente vai estar realizando esse evento, em homenagem dele, em memória a ele, e também as nossas crianças da PVJ, e ao judô aqui de Paraguaçu. Sim, Renato, fica o convite, então, pra todo mundo não só prestigiar, como também pra participar dessa competição, né? Pois é, tivemos. Estamos aqui com a ajuda da Secretaria da Prefeitura, ajudando, convidando já todo mundo da região. Quero participar, é só entrar em contato com o nosso. Telefone 997-11-5725. Tá aí, no dia 10, então, 10 de setembro, acontece o sétimo torneio de judôs a Burussuto. Lembrando que é uma homenagem também ao professor Isaburo Suto, que tem uma grande história no judô aqui em Paraguaçu Paulista, né? A gente falou bastante, e o grande homenageado é o nosso Isaburo Suto. São quase 90 anos de judô, e a gente faz questão de lembrar sempre o nome dele, e como sempre, ele vai estar aqui, vai ser o primeiro a chegar, e estar recepcionando todo o pessoal aqui, como ele sempre faz. É isso aí, gente. Fica o convite, então, para todo mundo participar. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, obrigado à Secretaria, à Prefeitura, pela parceria que está sempre com a gente, que está nos ajudando aí, não só aqui em Paraguaçu, como os próprios eventos também fora, cedendo transporte, ajudando a gente. Então, eu que tenho que agradecer à Secretaria e à Prefeitura por nos dar esse apoio. Agradeço, Denise, mais uma vez. A TV está sempre junto com a gente aqui. Muito obrigado, tá? Obrigada. Obrigada.